Fala galera, bem aqui de volta com o Carasimundo no vídeo, nós estamos retornando aqui para mais alguns vídeos aqui, né, do Sniper Elite 3 Africa, né, o Sniper Elite 3 Africa, a gente vai dar uma olhada aí em mais uma partidinha aqui, mais um gameplay, né, acredito que não esteja sobrecarregando vocês, visto que eu deixei para passar bem devagar, né, assim, se não me engano é só um vídeo por semana, é só um vídeo por semana que, que tem, né, que eu deixo se eu não me engano, então tá bem tranquilo assim, bom, encontre o caminho até o Forte. Tá, L2 não é, R1, ah, aqui é o R1, beleza. Vamos ver, então é ali que eu tenho que ir. Aqui é a luz ali, um cara aqui, outro cara aqui, que eu vi acho que só, né. Tá, ninguém ali, né. Foda que... Tô vendo que eu vou ter um trabalho do cão até chegar lá. Opa! Um cuzão ali. Quase que me vê esse arrombado. Cadê esse porra? Aqui, desgraçado. Seu merdinha. Tem essa luz passando ali também. Isso aí vai me dar um trampo, tô vendo que isso aí vai me dar um trampo. Mano, tem o meu objetivo principal. Opa! Tem o objetivo principal e eu quero o objetivo principal e acabou, velho. Tá, deixa eu ver aqui. Bom, não tem jeito, né. Vai ter que ser assim mesmo. Ali pelo canto não dá. Tchau. Hã. Hã. Tá, morte furtiva, né. Agora a gente tem que ver, deixa eu ver ninguém ali. Tem uma bichinha bem aqui Se esse cara tá encostado ali Provavelmente tem alguém Mais, né É embaçado que eu não quero ficar enrolando, tá ligado Ih, caralho, o carro passando ali, vem Melhor matar esse cuzão aqui, né Bom, se esse mano vim Se esse cara vier aqui Eu vou Tem que apagar ele, né Aí eu sabia Cuzão Beleza Matei, já peguei a bala aqui da Will Road Ó, aqui seria um puto Um puto de um ponto bom, né Ó, esse aqui Daria pra matar Mano, é estranho uma muralha Isso aqui é um cara? Acho que não, né Uma muralha que não tem pessoas em cima da muralha Só tem pessoas fora da muralha, tá ligado Isso é muito feio Ridículo Você tem que ter pessoas na muralha Senão, pra que você tem uma muralha, véi Então, se você tem uma muralha, véi Alguém quase me viu, hein Acho que tem um cuzão aqui, ó Pior que eu não posso ficar aqui, porque passa Passa caminhão, né, véi Também se tiver que sair matando todo mundo, bre Puxa minha metralha, puxa meu sniper, acabou Amigo não tem erro não, maluco Caralho, quase Já matou na... Naquele silêncio, né Revistar o Buddy Deixa eu ver como é que tá aqui Ok, tá um cara ali do lado, cara lá Deixa eu deitar aqui e ver como é que tá esse aqui Aqui não tem ninguém Tem ninguém ali Também não No, 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 no Não, não, eu acho que Eu tô achando muito estranho, brother Isso que é verdade Deixa eu ver Deixa eu ver Aí, filha da puta Não tinha visto que ia ser desgraçado Vamos dar uma escaladinha delícia aqui, né Pra que ficar matando todo mundo Apesar de eu preferir Eu já ter dito pra todo mundo que eu prefiro Sem sombras de dúvidas Sair matando geral, né Ah, tá de sacanagem, esqueci Só se eu jogar uma pedrinha ali Pra um deles se levantar Vai atrás, caralho Seu merda Mira no outro Caralho, velho Mira desgraçada Tem que mirar no outro rapidão Opa, mirou, acabou, já era Bom Tá O objetivo é localizar a cela, né O problema Olha o que eu achei aqui Bala de metralhadora Que delícia, cara Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Aqui não tem mapa, né Carregar Pá, não Pá, tal Ali Não, não Esse botão aqui Localiza a cela do informante O objetivo Acho que eu vou começar Sem tal Tirando Esse porra Aqui Onde A Que delícia Que delícia Onde Que delícia Onde Nossa, é uma mentira, né, nesse jogo, que bagulho é doido, rapaz Vamos só ver aqui o que é Acho que aqui não tem nada, né Nada aqui, não, não Cusão ali, eu vou matar esse arrombado também Ih, caralho, me vira